Agora, depois que a gente viu todo esse... Nós vamos voltar a falar da economia, quais são as consequências da economia, mas agora vamos ver os preços básicos da agricultura brasileira, os preços dos hortifrutos. Vamos chamar a Mariana Aranha para falar dos preços dos hortifrutos com base no CPEA. Oferecimento LS Tractor, notícias da agropecuária, notícias dos hortifrutos com Mariana Aranha, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você também, João Batista, ao Sérgio Braga também, a todos que estão aqui no Tempo e Dinheiro nesta terça-feira. Vamos às cotações, inicialmente a tela do Tomates lá na Longa Vida AA, caixa aberta ao produtor de Itapé, região de São Paulo, cotação de R$113,33 e um aumento para o produtor de tomate em 16,24%. Vamos seguir e vamos para a batata. Batata Ágata Especial, saco de 25 kg, beneficiador de Guarapuava, tem cotação de R$67,50, como vocês acompanham comigo, e um aumento de 28,57%, quase 30% ao beneficiador. Vamos dar batata para a cenoura. A tela agora, Davi, colocando para vocês, é a verão 3A lavada, caixa de 20 kg no atacado em São Paulo. A cenoura, segundo o CPEES Alquiúsp, com cotação de R$132,50 e um aumento de 6% para a cenoura. Vamos falar hoje da cenoura, que vive uma situação aí, um reflexo constante na oferta, como a gente verifica, causada pelas chuvas intensas, de todo o mês aí, como verificamos, e o elevado índice dessas chuvas, resultando, João Batista, em doenças como a mela, como a chamada mela, o que impede o desenvolvimento de sementes, impactando, como verificamos nos mercados, todo consumidor hoje, na disponibilidade de cenoura. Por isso, o aumento significativo da cenoura, principalmente nos atacados. Vamos para a cebola. Cebola vermelha, vermelha, precoce, tipo 3, beneficiador de Ituporanga, Santa Catarina, saca de 20 kg, com cotação de R$38,75, e um aumento, como vocês acompanham, de 9,15% para a cebola ao beneficiador. De cebola, eu falo de ovos. A cotação do ovo branco permanece R$133,94, 30 dúzias, informa o CPES, AlquiUSP, e um aumento de 10,61%. Para o ovo vermelho, fonte do produtor de baixa do interior de São Paulo, é de R$154,55, 30 dúzias, e o aumento no ovo vermelho em 11,41%. Vamos seguir? Vamos para o leite. Hoje eu falo ao produtor do Espírito Santo. Leite com cotação de R$1,83 o litro, uma desvalorização chegando em 4,88%, quase 5% no Espírito Santo. E vamos encerrar falando da questão da maçã, maçã gala, graúda, caixa de 18 quilos, produtor de Fraiburgo, Santa Catarina, tem cotação de R$107,50, aumento chegando em 12% ao produtor de maçã. Quando vamos para o atacado, está parecido ali o índice, porque a gala graúda, caixa de 18 quilos no atacado em São Paulo, tem um aumento de 11,82% no preço e segue cotada em R$123. Tanto o produtor quanto o atacado chegando em 12% o aumento de maçãs. Vale lembrar aqui, eu falei da gala, mas a oferta de maçãs Fuji ainda é bem pouca. Produtores de Fraiburgo, inclusive, João Batista, anteciparam a colheita da variedade da maçã, mas a oferta de Fuji segue, está bem baixa no mercado interno. A da variedade gala está aumentando devido à colheita mais avançada. Por isso, verificamos um aumento tanto ao produtor como para o atacado da variedade maçã-gala. São essas informações, João Batista. Muito obrigado, Mariana. E o nosso principal repórter, o Lamir Brandaliz está em Fraiburgo, vai falar das maçãs aí que você passou as altas. Isso daí comprova realmente, é o mercado, a famosa lei de oferta e procura. Agora, os preços sobem porque não tem maçã, e o produtor está perdendo. Seguro? Bom, isso é outra conversa. Mariana Aranha, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado também ao pessoal do CPEA, sempre atentos para nos trazer essas informações preciosas aqui no Tempo e Dinheiro. Até amanhã e vamos em frente. É isso mesmo, lembrei do Lamir. Um abraço para ele lá em Fraiburgo. Até amanhã. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.